E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Então, caras, primeiramente, antes de eu começar esse vídeo aqui de fato, eu quero pedir desculpas pela iluminação do último vídeo, que ficou bem zoada, mano, ficou muito escuro. É sério, ficou tão escuro que parecia o novo filme do Batman, mano. Então é, mil perdoem seu, espero que não se repita. Hoje eu tô usando mais a luz do dia a meu favor, então é, tomara que fique melhor do que o último vídeo. Mas é que assim, caras, eu sou um maluco meio low profile, tá ligado? Eu não gosto muito de me mostrar pra câmera e sempre que eu faço um vídeo mostrando o rosto, alguma coisa dá errado. Então, da última vez, foi a iluminação, então é. De qualquer forma, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que muitos de vocês gostam, mano. Muitos de vocês amam esse assunto, que é treta. Treta entre canais na comunidade de opinião, se é que ainda existe uma. Mas enfim, e a treta do momento, que eu vou falar aqui hoje, é a treta envolvendo o nosso querido Tio Sam. Eu sei que, pra vocês que estão acompanhando, essa é uma treta antiga já. Eu tô umas duas semanas atrasado, mas é que eu tô sem ideia pra escrever um novo documentário. Eu não tô conseguindo ter inspiração pra escrever um novo documentário. Então vai ter que ser um desses vídeos normais de comentário mesmo. Se não, se não vai ficar mais dois meses sem vídeo. Então é, eu não tenho muita escolha aqui, me desculpem. Eu sei, eu geralmente não me envolveria nesse tipo de coisa, mas é que eu tô sem muito caminho pra mim ir, cara. Então eu vou ter que fazer esse vídeo. Mas enfim, pra vocês que não conhecem o Tio Sam, ele é um cara bem famoso aqui na comunidade. Ele é um dos maiores do gênero aí de opinião, mano. E eu diria que ele é uma figura bem polarizada, digamos assim. Muita gente ama ele do fundo do coração, muita gente defende tudo que ele faz. E, no outro lado, a gente tem os críticos que criticam ele e tal. Aos alguns vão longe demais, eu tenho que admitir. Tipo, tem gente que fez até macumba pra tentar matar o cara. Mas, mano, tão fazendo vídeos que o intuito é unicamente o seguinte. Fazer macumba pra mim morrer. E assim, eu não vou dizer que ele não merece todo esse hate que recebe, porque meio que ele tem umas táticas pra crescer aqui na plataforma que muita gente considera imoral, sem respeito. Ele, basicamente, farma em cima de gente. Tragédia e desgraça. Ele é quase igual o Cidade Alerta, mano. Quase. Entendeu? É praticamente a mesma coisa. Enfim, a trata mais recente dele consiste mais ou menos nisso também. Pra contextualizar vocês melhor da situação, tinha esse youtuber na gringa chamado Tecnoblade, que tava lutando contra um câncer já há um tempo. E, recentemente, um tempo atrás, ele acabou falecendo, mano. E, o Tio Sam, vendo essa janela de oportunidade, fez um vídeo intitulado Liguei para o Tecnoblade às 3 da manhã. E eu sei que esse vídeo é ele criticando esses youtubers que fazem esse tipo de clickbait. Mas, assim, mano, é o seguinte. Você usando a mesma thumb, o mesmo título dos caras, é quase que você estivesse fazendo, literalmente, a mesma coisa. Então, é. Não tem muita linha de defesa aí. Muita gente ficou bem puta com esse vídeo do Tio Sam. E eu consigo entender, tá ligado? Porque a morte, ela é uma coisa bem complicada de você tratar, tá ligado? Você tem que ter o máximo de respeito possível, o máximo de cautela possível. E, quando você faz um vídeo intitulado Liguei para o Tecnoblade às 3 da manhã, mesmo que você esteja criticando youtubers que fazem esse tipo de clickbait, eu acho que faltou um pouco de respeito aí, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade, entendeu? Principalmente com a thumbnail e o título, o cara botou até emoji. Então, eu não sei, cara. Eu acho que faltou esse toque. Tem muita gente por aí chamando o Tio Sam de porco e todo esse tipo de coisa. Bom, eu conheci o Tio Sam há um tempo atrás. Diferente do que muitos de vocês pensam, a gente não é assim, não é grudado, nunca fomos. Mas o pouco que eu conheci ele, ele parece ser um cara gente fina, tá ligado? Ele não é um porco nem nada do tipo. Mas eu tenho que admitir aqui que nesses últimos tempos ele vem se passando e geralmente as críticas que outros youtubers fazem contra ele tem validade, tem muita validade. Mas o caso do Tio Sam é bem complicado, mano. Porque ele achou a mina de ouro dele, explorar desgraça e tragédia. E isso traz muita visibilidade para o canal dele, entendeu? Então, ele não vai mudar porque é literalmente a mina de ouro do cara fazer isso, tá ligado? Então, meio que criticar isso no fim do dia é um pouco inútil. Parando para pensar aqui, sendo mais realista, esse tipo de coisa que acontece na comunidade com alguns canais de opinião nem me surpreende mais. Se você olhar alguns documentários que eu fiz, tipo do Zee ou o mais recente que eu postei da comunidade de opinião, você vai ver que explorar esse tipo de conteúdo é algo recorrente, tá ligado? Vem desde os primórdios da comunidade. A comunidade foi fundada com essa base. Então, é, caras, é bem complicado. Eu não tenho esperança de que algo mude, não por agora, entendeu? Então, como vocês podem ver, é um outro dia que eu estou tendo que regravar essa última parte. Porque, como eu mencionei antes, quando eu decido postar um vídeo mostrando meu rosto, parece que o universo conspira contra mim e eu tive que regravar essa última parte porque meu microfone, por algum motivo, pifou da última vez. Então, vamos lá, para encerrar isso aqui. Como eu estava falando, eu acho bem inútil eu tentar criticar esse tipo de atitude, principalmente vindo da comunidade, porque eu não acho que vá mudar tão cedo, tá ligado? Claro que ainda é necessário essas pessoas que critiquem, porque senão o bagulho vira terra sem lei de novo. E, bom, o Azul é uma dessas pessoas que ainda tenta botar algum juízo nesses caras. Tipo, eu tenho que admitir aqui que o Azul deve ser um cara de muita paciência, mano, porque o cara está ali há quase três anos criticando esses malucos, tentando colocar algum juízo na cabeça. Por mais que eu e o Azul, a gente tenha as nossas rixas e talvez ele me odeie, eu acho que as críticas do Azul, quando ele critica os caras da comunidade, é quase sempre certo, tá ligado? É 100% das vezes ele está certo e não tem muito o que discutir, mano. Caso vocês não tenham visto, o Azul também fez um vídeo sobre esse caso do Tio San, e eu recomendo que vocês vão lá e deem uma olhada, porque ficou muito bom, ficou da hora o vídeo. De qualquer forma, como provavelmente o Tio San não vai aprender nada com essa situação, e futuramente isso vai se repetir, e o Azul vai criticar de novo, como esse embate já dura tempo entre eles, eu acho que a gente não tem escolha a não ser botar os dois em um ringue, mano. Os dois saem no soco e a gente vê quem de fato é o melhor na porrada, beleza? Então eu estou mais do que disposto a ser o host dessa luta, se vocês quiserem. Mas enfim, pra mim, encerrar isso aqui não tem muito o que falar. A comunidade de opinião é assim mesmo, sempre se aproveitando de tragédia, de desgraça, pra conseguir se favorecer no algoritmo. É claro que eu não estou generalizando, são alguns canais, mas em geral é mais ou menos isso. Enfim, pra mim, encerrar isso aqui, eu só tenho uma última mensagem. Eu não quero que vocês pensem que eu sou um desses caras que vai ser um desses críticos da comunidade, ou algo assim, não, 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 não. Tem gente bem melhor e bem mais qualificada pra fazer esse trabalho do que eu, tipo caras como o Azul, esses caras. Mas eu não quero tomar frente em nenhuma guerra, nem participar de lados. Afinal, com essa teta do Tio Sam em específico, não existe lado. Só existe o certo e o errado, mano. E acho que está bem claro que o Tio Sam passou dos limites em tudo isso. Então, eu só estou aqui falando a verdade, tá ligado? Falando a verdade pra vocês, porque eu sou um homem que gosta de falar a verdade. Mas enfim, eu acho que não mais era isso. Não tem muito mais o que dizer aqui. Eu acho que tudo que era pra falar já foi dito. Então, não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, e de deixar sua opinião aí nos comentários, que eu também gostaria de ler. Enfim, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e... Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho